Oi, meus áticos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Monique e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de T-Sims e eu vou começar a série de T-Sims hoje que vai ser Transformando uma Sim, né? Eu vou começar com uma Sim, mulher, aqui para vocês. Então eu vou usar essa daqui mesmo como primeira, né? Vocês sabem? Então vamos escolher primeiro as coisinhas aqui dela. Isso daqui, ó. Ela pode ser a aspiração... Acho que ela pode ser com amor, né? E romântica em alma gêmea ou romântica em... O que vocês acham? Eu acho que eu vou colocar ela aqui, romântica em série. E vamos escolher agora os traços. Ela vai ser Segura de Si, romântica. E... Eu acho que ela pode... Chegada, eu acho, né? Não, não, não. Vamos ver outra coisa. Vamos ver... É, eu acho que eu vou colocar ela em um desses traços. Ciumenta? Não, ciumenta não. Vou colocar aqui mesmo, em chegada. Tá, agora ela vai ficar jovem, adulta, feminina. Vamos ver a voz. Doce. Febine lovo. Lugor. Toria roda. Wangini loré. Doce. E andar feminino. Tá. Ok, o andar. O nome dela pode ser... O nome dela vai ser... Eu vou colocar aqui e eu já volto. Voltei aqui, gente, e eu já escolhi o nome dela. Vai ser este. Hanna Colange. E agora vamos mudar ela, né? Vamos mudar a personagem. Eu vou colocar ela... Mais ou menos física. Não muito também. E... Aqui eu acho que tá bom. Vamos deixar ela assim pra gente poder ver o... Ah! O corpo. Vamos supor um pouquinho, né? Só um pouquinho. Aumentar um pouco esse braço. Tá muito fino. Fino demais. Demais. Demais da conta. Não vira, querida. Eu quero só aumentar a tua canela. Pronto. Acho que isso tá bom. Acho que isso tá bom. Eu acho. Vamos ver... Depois vocês... Comentem se vocês gostaram, o que vocês querem que eu mudo. E tudo. Vamos começar com o rosto dela. Tá? Que o rosto... Vamos começar mudando. Cabelo. Eu quero começar... Eu gosto mais de cabelo longo. Tá? Vamos escolher aqui o cabelo. Eu acho... Eu vou colocar ela assim. Não, muito claro. É mais escurito. Só um pouco. Assim. Assim, acho que tá bom. Hoje eu vou pegar o rosto meio pronto. Já pra mim usar como... Como que fala modelo, né? Assim. Ela vai ter o cabelo da cor... Marrom. Marrom claro, ó. E o olho pode ser... Opa. Olho. Pode ser um... Um castelho. Castelho eu acho que ficou legal. Então tá. Aí... Vou ficar... Tá, 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 tá. Tá. Até no cabelo eu gostei. Ó, o cabelo. Eu acho que vou deixar esse cabelo aqui mesmo também. Eu gostei. E... Vamos ver o formal já também. Vamos colocar todos de uma vez. Eu quero um... Tipo de um coque pro formal. Formar. Hum... Vamos ver... Não, muito alto nesse coque. Vamos ver outro. Cadê? 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 Hum... Onde que tá aquele cabelo? Cadê o cabelo que eu tava... Aqui, ó. Que lindo esse cabelo. A roupa não foi o que eu posso dar. Por isso que tá... Meio tipo nada a ver. Mas, ó. O cabelito dela vai ser esse pro formal. Pro atlético. Vou colocar um rabo de cabelo. Ah! Cadê, 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 cadê? Aqui, achei. Eu gosto muito desse rabo de cabelo, ó. Ele é bem grande. Como eu coloquei ela pra ter cabelo grande, né? Então, eu vou usar isso. Pra dormir, vai ficar esse daqui mesmo. Pra festa. Olha esse daqui pra festa. Não sei se eu gostei muito. Eu acho que eu vou pra festa. Vamos ver. Esse daqui ficou... É, legal, né? Tá, pra festa vai ficar esse. E pra nadar vai ficar esse daqui também. Agora, maquiagem. Make, make, drag. Maquiagem pro dia a dia. Pode ser maquiagem... Eu vou colocar só um batom. Porque eu não preciso de muito, né? Mesmo um batom assim. Um gloss, né? Na verdade, não é nem batom. É, com nós. Dessa cor ficou legal. E eu vou colocar também um lápis. Delineador. Lápis. Ficar assim. Lápis assim. Que ficou bem legal. Eu gostei. Pro formar, hoje eu vou colocar um delineado meio que de gatinho, entendeu? Pra ficar bem... Uhul, bem lindo. E uma sombra. Também, né? Pra ficar bem... Tá. E um batom... Eu não sei, vermelho. Ficou bonito, hein? Gostei. Combinou com ela o vermelho. Vamos ver aqui no rosto pra vocês poderem ver melhor. Ó como que ela tá ficando. A make, né? Tá. Tá. Aí, agora o... O atlético. Atlético, eu acho que eu não vou colocar muitas coisas. Eu vou colocar um gloss também. Da mesma cor do dia a dia. E o lápis eu vou deixar sem nada no olho. Pra dormir sem nada. E pra festa. Eu vou colocar só um delineador, eu acho. Aqui embaixo e o gatinho. E um batom, né? Batonzão. Pra festa, eu não sei se eu coloco rosa ou vermelho. Eu acho que eu vou colocar rosa pra mudar um pouco. Pra piscina, só um gloss também. Um glossinho dessa cor. Que é a cor que ela tá. Então é esse daqui, os looks dela. Ó. Ficou assim, tá? Agora, a gente vai pra roupa. Porque cabelo a gente já escolheu. E tudo. Roupa casual. Vamos ver. Eu acho que eu vou colocar uma roupa de corpo inteiro nela, tá? Vamos ver. Talvez um vestido curto pro dia a dia. Não sei. Vamos ver aqui se eu vou encontrar algum legal. Não. Não. Eu acho que eu posso colocar... Deixa eu ver, macacões. Como que fala aquele... Não é vento, tá, gente? Cadê aquele lá que eu tinha visto? Aqui, olha. Tem esse macacãozinho. Eu acho... Eu sou muito apaixonada por esse macacãozinho. Eu acho que fica muito lindo nas cins. E tem esse daqui jeans, que também é muito legal. Eu acho que eu vou colocar esse jeans. Só que não nesta cor. Eu acho que eu vou colocar em branco. Branco ficou bem na hora, né? Brancito. Tá. E no estapato, eu acho que eu vou colocar um tênis. Cadê? Esse daqui que parece All Star. Esse daqui. Vou colocar vermelho. Mas não vai combinar. Vai ficar meio nada a ver, né? Branco também. Tá tudo branco, mas tudo bem. Depois a gente vai mudando. As cores conforme os... Então tá. Agora, formal. Amiga, tu vai casar já, meu Deus. Olha esse vestido. Olha esse vestido. Muito lindo. Mas eu acho que eu vou colocar um vestido curto. Mesmo que é formal, mas eu vou colocar... Olha esse vestido. Tem de várias cores. Mais ou menos. Ela vai entender que ela... Mais ou menos. Agora, quem não tem dúvida nessa, eu vou colocar vermelho, tá? O vestido de... Formal. Porque... Opa. É... Eu acho que vai ficar mais legal. Não tem vermelho nesse tom. Não. Olha que vermelhão. Que também não tem vermelho. Tá. Eu vou colocar um vestido... Tem de cis, né? Mas tudo bem. Eu vou colocar um vestido vermelho curto. Eu acho que eu vou deixar esse daqui, ó. Eu nunca usei esse vestido. Nenhum assim. Minha. E esse sapato de salto alto. Porque eu amo esse sapato. Eu acho que ele é muito bonito mesmo. Então tá. Esse é o look formal da Sahana Colute. E o... Atlético agora, né? Vamos ver. Atlético. Eu acho que eu vou colocar ela como... Um... Topzinho assim, ó. Gostei. Tem rosinha. Porque eu gosto muito de rosinha. E um shortinho também. Porque... Eu... Vou usar esse shortinho aqui. Shortinho. Aham. É... Tênis. 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 Vamos ver um tênis legal aqui. Um branco. Tudo branquinho. Acho que vai ficar mais legal. Vai combinar mais com a roupa. Eu gostei. Pijama. Pijama. Vamos ver. Pijama. Pijama. Vou colocar camisola mesmo. Aham. Assim. Dessa cor. Muitas vezes já sabem que eu amo de coelhinho. Pantufa, né? Então vai ficar de coelhinho não. Festa. Menino do céu. O que é isso? Que lindo. O que é isso de festa, amiga? Festa. Eu não sei qual que eu vou colocar. Ai, aqui ó. Achei. Esse eu coloquei no dia a dia. Eu acho que eu vou colocar esse macacãozinho. Mas não é só cor. Porque eu não vou colocar nada, nada. Colocar... Olha esse rosinho aqui. Combinou. Eu acho que ficou legal. E também combina com o batom e tudo e tal. Ai, eu acho que eu vou colocar uma sandália. Não vou colocar nada muito... Não sei se eu coloco sandália em rosa ou em tudo branco. Eu acho que em rosa vai ficar legal, né? Vai ficar meio descontraído. E biquini. Eu vou colocar esse daqui em vermelho. Não, não, não. Em rosa. Ah! Gosto de rosa. Nem gosto de rosa, acredito. E a parte de baixo acho que pode ser rosa também. Tá cabendo lá. Tá. E aqui na cabecita dela tem... Eu acho que eu vou colocar um chapéu pra ficar bem legal, olha. Bem da Azora. E também acho que eu vou colocar um óculos. Brinco, esqueci desse brinco. Tudo bem. Depois eu vento de pôr brinco. Agora eu vou colocar este óculos. Tudo bem. É, olha que linda que ela ficou. Amei. Agora vamos colocar os brincos. Em festa eu acho que eu vou colocar... Sabe aquele brinco de argolona? Este daqui, ó. Eu vou colocar ele. Tudo bem que fica meio bugado, mas eu vou colocar nesse mesmo. Em atlético eu vou colocar esse. Um formal, acho que vai ficar legal um assim. E no dia a dia pode ser esse daqui também. Ai, eu gostei. O que vocês acham? Eu gostei dela. As roupas já tá tudo ok. Então agora eu vou mostrar aqui. Esse foi o look de casual, formal, atlético, pijama, festa e roupa de banho. Então vamos aqui em ok. Camila Colucci. Uhul! Vamos esperar carregar. Onde ela vai morar. Eu acho que eu vou colocá-la no apartamento primeiro. Ela só tem 20 mil de dinheiro, tudo bem. Vai ter que ser no apartamento, sim. Bem, né? Vamos ver esse daqui, ó. Tem esse. Que é... 7 mil com a mobília, né? Aqui, ó. 7 mil. E esse daqui é 14. Eu acho que eu vou nesse, hein? Depois a gente também vai mudar. Tem dois quartos e um banheiro. Que nem esse. Então vou ir nesse daqui mesmo. Tá? Então vamos comprar. Confirmar quer dizer, né? Comprar, que louca. Vamos alugar o apartamento dela. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Porque agora que eu vou começar com essa série vai ter bastante vídeo. E também deixa o like se você gostou. Porque aí se você deixar o like eu vou saber que vocês gostaram. E vou continuar trazendo vídeo pra essa série. Vamos esperar aqui carregar. Pronto! Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!